E aí, tudo bem? Beleza? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar sobre o vídeo do Vitor Wooten, que não serve pra todo mundo e chega até a atrapalhar algumas pessoas, né? De que vídeo que eu tô falando? Existe um vídeo dele que ele fala que você pode tocar todas as notas, todas são válidas, e aí ele mostra, e ele mostra uma nota totalmente absurda, como pode ficar legal. E eu recebo esse vídeo direto, sempre que eu tô falando, às vezes num vídeo numa live, ou eu tô numa discussão com baixistas, tem sempre alguém que fala, Ah, beleza, o Vitor Wooten já disse uma vez que pode tocar qualquer nota, então beleza, sabe? Tipo, ele sempre aparece nesse contexto, que é descontextualizado, né? Esse vídeo, ele pega e toca uma nota errada, e fica insistindo nela, ele até mostra que você pode martelar ela várias vezes, que ela não vai soar mal, né? Por que ele tá querendo dizer ali? É sobre aquela questão da harmonia, que a gente estuda muito, né? Tipo assim, você estuda qual nota você vai aplicar em cada acorde, qual modo você vai aplicar em tal lugar, e aí de repente você erra, você fica um negócio feio, e aí você para de tocar, você desiste no meio do solo, você se desanima, e ele tava meio que ensinando uma dica musical, assim, né? O Vitor Wooten é um mestre, né? Eu não tô querendo falar mal do vídeo dele, o vídeo dele me ajudou, ajuda muita gente. Acontece que ele não serve pra você deixar de estudar, e muita gente descontextualiza ele, e leva ele pra esse lugar, o lugar do não estudo. Então esse que é o ponto central desse vídeo aqui, então eu já tô colocando o ponto central aqui pra vocês entenderem o que eu quero dizer rapidamente, é óbvio que eu vou dar mil argumentos aqui a favor disso. Mas assim, o que acontece? Tem a improvisação, né? E tem o quê? As notas, a harmonia que você vai tocar, certo? Sim. Tá, tem a melodia que você vai tocar também, né? Sim. Tipo assim, você tá solando numa música, você levou em consideração o tema dela pra você solar? Ou não? Ah, eu não ligo pra melodia da música, eu solo pensando só na harmonia, eu vejo os acordes e saio tacando escala. Putz, aí já tá ruim já, entendeu? Então se você souber a melodia da música, já vai ajudar muito pra você fazer um solo legal. Então tipo assim, a improvisação tem milhões de aspectos e é meio que sobre isso que ele tá falando. Que tipo assim, mesmo que a nota estiver errada, se o seu ritmo estiver bom, você estiver com uma musicalidade legal, um swing legal, um timbre bom, um fraseado bacana, e aquilo aparecer num lugar dependendo do jeito, você pode se safar. Esse que é o ponto dele. Só que eu vi isso aqui chegando de um jeito, cara. Vários alunos falando, tipo quando eu tô falando, não, aqui tudo bem. Dele, é, tudo bem mesmo. O Vitor Tan já falou que pode tocar qualquer coisa. Então eu falo, não, calma, 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 peraí. Não inverte a ordem, sabe? Tipo, primeiro você tem que aprender onde você tá, primeiro você tem que estudar tudo. E esse que é o ponto. Por que que aquilo dá certo com o Vitor Buten, né? Porque ele é o Vitor Buten, tá ligado? Não tem como dar errado na mão dele. Tipo assim, por quê? Porque ele estudou muito baixo, cara. Tipo, ele sabe onde ele tá. Tipo assim, ele sabe qual é o erro que ele tá fazendo, ele sabe pra onde correr depois. E também, vamos supor que ele fez aquilo sem querer, né? Vamos supor que aquilo tá no meio do solo, ele caiu naquela nota porque se distraiu. Imediatamente o ouvido dele sabe que nota é aquela, cara. Não a nota façutenido. Mas sabe que aquilo é uma nota tal de tal acorde que caiu num contexto meio errado, mas que pode ser corrigido de tal forma. Como é que ele fez isso? Errando muito, estudando muito, né? Não foi, tipo assim, colocando um lema liberou geral, que daí de repente ele ficou bom, né? Não. Pelo contrário. Então eu vejo muita gente falando não, não existe a Void Note, tem até um vídeo do Vitor Wooten falando que qualquer nota tá certa. Cara, tá certa na mão dele, com o ouvido dele, tendo ele como piloto, tá ligado? Porque eu já vi muito aluno, tipo assim, fazer um negócio feio, repetir, repetir, repetir. E assim, não é que o cara tocou, tipo, uma nota cromática e parou nela e ficou e depois resolveu. Não, é tipo assim, o cara tocou uma escala inteira errada, com todas as notas erradas, sabe? Tipo, vocês já devem ter visto isso na internet. Tem um monte, tipo assim, o cara tá tocando uma música do Hal Sessions no violão, tem um brother com saxofone que ele toca todas as notas erradas, sabe? Tipo assim, o Vitor Wooten certamente não viu aquele vídeo, sabe? Porque ele não falaria aquilo pra aquele cara. Não, tudo bem, beleza. Não existe nota certa. Tipo, ele não, ele ia falar pra aquele cara. Vé, você tá fora do tom, entende? Existe fora do tom, dentro do tom. Isso existe. Agora, assim, claro, você não deve solar só pensando na nota certa, né? Esse que é o ponto dele, né? É isso que ele quer chegar. Mas pra isso, você tem que saber todas as coisas, sabe? Você tem que conhecer o braço do instrumento, você tem que ter uma boa percepção, um bom conhecimento de harmonia, uma vasta experiência em improvisação, até pra você conseguir identificar esses erros, sabe? Você, tipo assim, várias vezes aconteceu já em vídeos meus, eu tô mostrando uma coisa e de repente eu falo, opa, caí na quarta justa, não podia ter caído na quarta justa. Tipo assim, meu ouvido identificou, putz, eu tava num contexto lídio, caí na quarta justa sem querer. Sei lá, me distraí. Mas tipo assim, o ouvido na hora, perceber qual foi o erro. Não é assim, deu um erro, preciso escorregar pra cá ou pra cá. Não, é tipo, saber qual foi o erro dentro da harmonia, né? O meu curso de harmonia, ele volta bastante pra isso, né? Trabalhar a percepção, trabalhar os intervalos, coisas básicas, assim, mas que vão te ajudar a desenvolver isso, né? Então o ponto que eu quero falar nesse vídeo aqui é que o vídeo do Vitor Hulten pode ser que não sirva pra você. Ele vai te servir artisticamente no futuro. Tipo assim, quando você já estiver improvisando, você estiver acertando todas as notas, você estiver fazendo as coisas, tal, 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 beleza. Aí agora amanhã, você vai ter um show do seu recital, beleza, você vai tocar, e aí você vai com aquele mindset de que não existe nota errada, porque daí você vai confiante no palco. Você não vai, tipo assim, deixar se abalar. Tipo, Você já viu isso, né? Eu já vi isso, eu já fiz isso muitas vezes. Que é um músico que vai desistindo aos poucos, ele vai solando e vai dando ruim, aí ele vai tomando golpe, assim, como se fosse uma luta. Chega no final, ele tá acabado, arrasado e saiu feio do negócio, sabe? E isso não pode acontecer. Por mais que você erra, 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 erra e sai, sai lindamente, sabe? Mantém, vamos dizer assim, aquela fé cênica, vai? Que a galera do teatro até fala de você não sair do personagem e depois que você sai do palco, depois você vai ver o vídeo no dia seguinte, você vai falar, olha, isso tá errado, depois você vai arrumar no seu estudo, né? Não é ficar se achando bonzão também e saber, achar que abalou, né? Mas tipo assim, não deixar se abalar na hora pra depois, no futuro, corrigir os erros, né? Esse vídeo do Vitor Lutem serve muito pra isso e serve pra ajudar artisticamente aqueles músicos, cara, serviu pra mim. O cara é muito robótico, tá só pensando matematicamente no que tá tocando, tá só pensando nos números do que ele tá fazendo, sabe? E ali ele liga pra isso, né? Tipo, liga seu ouvido, liga seu feeling um pouco, tenta tocar. Tipo assim, a improvisação tem inúmeros fatores, então só o ritmo tem que estar muito bom. Os baixistas pecam muito no ritmo e ficam pensando muito na nota, né? Você não é um saxofonista, né? E ele é muito dessa onda do ritmo, né? Tipo assim, ele mesmo fala que ele já tirou um monte de solo de batera no baixo, né? Ao invés de tirar solos de sax, ele tirou solo de batera, ao contrário do Jaco. É uma coisa que ele mesmo falou. Então ele é muito rítmico, ele valoriza o ritmo. Então, por exemplo, quando ele tava falando que pode tocar qualquer nota, tipo, ele tava fazendo um groove insano, tá ligado? Ele não tava fazendo... Tipo, eu já vi várias pessoas falando não, não tem essa de nota certa. Daí você vai ver o Instagram do cara não quero falar mal de ninguém. Mas tipo assim, o solo não tá legal porque o ritmo tá ruim, as notas estão erradas, tá tudo meio cagado, sabe? Tipo, então, pensa nesse negócio do Vitor Houten, tenta extrair o que é de bom nele. Não tenta usar ele como uma coisa descontextualizada pra você não precisar estudar, pra você usar como muleta, tipo assim, pra poder ficar errando, sabe? Não usa esse vídeo pra isso, tira isso da cabeça, tenta aprender o que é de bom com o Vitor Houten. Ele é mestre, ele faz vídeos excelentes, esse é um dos que eu adorei, aprendi com ele, mas assim, tem que pôr no contexto certo, não pode querer extrapolar isso pra tipo, ah, então não há regras. Não é, não é assim. É assim quando você for um exímio músico, tipo assim, é que nem eu falei, eu respondi outro dia pra uma pessoa no meu vídeo, tipo, o que que pode tocar nesse acorde? Eu respondi pra ele, sinceramente, no futuro você vai poder tocar todas as notas, mas assim, até lá você vai precisar saber todas elas, e você vai precisar buscar elas, sabe, tipo, você tá num Fá sustenido 7, vamos supor, você ia cair na Quarta Aumentada, você vai tocar ela deliberadamente? Tá, beleza, mas pensa quais escalas que aquilo poderia tá incluso, quais campos harmônicos geram aquilo, da onde veio aquele contexto, qual é o som que aquilo vai ter, e saber tudo o máximo, sabe, daí você vai tocar aquilo com uma outra consciência, não, essa Quarta Aumentada é uma Quarta Aumentada da Dondin, não, é uma Quarta Aumentada da Alterada, não, é uma Quarta Aumentada do Mixon 11+, tudo isso sobre o Fá sustenido 7 que eu falei, né, poderia ser tudo isso dentro de um único acorde, né, com contexto, aí você pode liberar pra você tocar todas as notas, mas assim, isso é bem no futuro, né, mas você tem que alcançar isso, não é assim, começa do pode tocar tudo, porque senão não vai dar certo, vai ficar uma coisa desconexa, pouco musical, e é isso, cara, tem que levar em consideração que tem aluno que você tem que mostrar pra ele que uma coisa tá errada, tipo, ele não vai conseguir de ouvido perceber, tipo, lembra do cara da internet que toca num tom e o outro no outro tom, tipo, o cara não tem a capacidade de perceber, ele até postou o vídeo, tipo, achando que tava legal, imagina assim, você tem que chegar pra um cara desse, como professor, e fala, olha cara, você tocou tal escala de tal tom, o outro cara tá em tal tom, olha só, por que que não dá, e tem que mostrar, o ouvido dele não tem essa capacidade, mas ela pode vir a ter, se for ensinado, mas não pode partir de um mundo sem regras, mas sim de um mundo do estudo da harmonia, do estudo da percepção, e esse cara podia até um dia vir a tocar bem, todo mundo pode tocar bem, beleza? Essa é a dica que eu daria pra hoje, então, tamo junto, valeu, e obrigado!